Olá galera pessoal curte o canal dicas e pescas hoje a dica de manutenção na realidade é mais o anúncio dos serviços que eu faço aqui para pessoal todo mundo sabe aí que eu faço limpeza a lubrificação de carretilhas e molinetes entre outras outras manutenções você quer ver o seu equipamento novo de novo então dá uma olhadinha em umas fotos que eu estou colocando aí para vocês para ver qual é a situação é de como fica um equipamento quando você não faz a limpeza e a lubrificação devidamente e periodicamente essas fotos que eu tô mostrando aí são de clientes é que me deixaram os equipamentos para fazer e na realidade nem chegavam a fazer essa manutenção e achavam que não precisava no caso outros não mas é aí o que acontece é a pessoa vê essa situação acha assim pô será que a minha tá assim e até pode não estar mas pode estar com algum problema o que pode acontecer um mau funcionamento a carretilha parece estar pesada o molinetes também na hora de recolher fazer o arremesso não sai perfeito começa a dar soquinho né aquele tal soquinho ou se arremessa a escaparar na metade ou não sai do jeito que você quer o rolamento pode estar estourado já não precisamos ser trocado o anti reverso passando para trás por causa de deixar de fazer a sua lubrificação e manutenção e o serviço aqui feito consiste no que é a partir do momento agora já tá aparecendo aí na sua tela é o banner onde contém o meu contato é via whatsapp o que eu vou fazer com esse contato você vai me adicionar tá a partir do momento que você quiser ou vai me chamar no whatsapp por este número né e a gente vai ter o nosso primeiro contato ele vai consistir em que a princípio a gente já vai se conhecer ok daí você vai me falar sobre o seu equipamento que está acontecendo a gente vai trazer ele pra cá a partir do momento que eu começar a abrir o seu equipamento e automaticamente que ele tiver aberto eu vou mostrar a situação em que ele se encontra ou seja você vai ter o acompanhamento online desde o momento ou se você não tiver ao vivo na hora lá né não tiver ligado linkado na hora mas você vai ver desde o começo da abertura até o final com o vídeo com o serviço totalmente executado tá então se precisar trocar alguma peça você vai saber porque você vai estar vendo e não é uma coisa assim ah vai precisar trocar tal peça e eu depois te mostrar uma peça não vai levar sua peça sim quebrada com certeza mas você vai estar acompanhando o trabalho na oficina tá então eu acho que um é um meio mais é transparente de mostrar o serviço executado na hora então quem quiser fazer esse tipo de serviço aqui comigo na minha oficina tá aparecendo aí é o meu contato né ou se preferir eu também deixo o meu contato que tá um pouco mais abaixo mas eu falo agora que é o rival do ribas arroba gmail.com ou rival do ribas arroba hotmail.com tá bom galera é isso que eu tenho pra dizer hoje tá fica aí então o minha meu meu contato quem quiser fazer aí a sua manutenção a sua lubrificação em carretilhas ou pequenos conceitos né é só me chamar no whatsapp aí e a gente vai começar a construir aí essa amizade e também é deixar o seu material novo de novo tá é isso aí galera não se esqueça de se inscrever no canal curtir a nossa página no facebook vou deixar aqui uns balõezinhos de arcade caso vocês queiram fazer por conta própria né eu tenho alguns vídeos já no canal ensinando a fazer esse tipo de procedimento mas para aqueles que são leigos né ou não querem se aventurar eu também apoio porque é tem muita pecinha ali que se você não prestar atenção você vai acabar se perdendo e não vai conseguir montar de novo tá eu vou deixar mesmo assim vou deixar o vídeozinho tá então curta a nossa página no facebook dá uma olhada no nosso blog rival do ribas.blogspot.com.br curta a nossa página no facebook também o nosso grupo dicas de pesca se quiser só pedir que eu adiciono vocês lá tá e é isso aí galera um abraço tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí